E só agora que eu fui dar pé Que o nosso amor não conseguiu ficar de pé Lá se foram doze anos Coração cheio de danos Vou empurrando com a barriga, não aprendi a te esquecer Me diz como supera esse seu jeito exclusivo de fazer amor Nunca ninguém superou Essa pessoa do meu lado Tá amando o cara errado Não sou eu, quem tá traindo é meu coração que é traída Não sou eu, é que não deu pra esquecer a minha boca preferida Por isso é recaída, tá de recaída Se existe vida após você Tá presa na sua vida Não sou eu, quem tá traindo é meu coração que é traída Não sou eu, é que não deu pra esquecer a minha boca preferida Por isso é recaída, tá de recaída Se existe vida após você Tá presa na sua vida E diz como supera esse seu jeito exclusivo de fazer amor Nunca ninguém superou Essa pessoa do meu lado Tá amando o cara errado Não sou eu, quem tá traindo é meu coração que é traída Não sou eu, é que não deu pra esquecer a minha boca preferida Por isso é recaída, tá de recaída Não sou eu, quem tá traindo é meu coração que é traída Não sou eu, é que não deu pra esquecer a minha boca preferida Por isso é recaída, tá de recaída Por isso é recaída, tá de recaída Se existe vida após você Tá presa na sua vida Mm. Quem tá achando a minha boca? Oh, quem tá 사라